Seja muito bem-vindo, bem-vinda a uma nova consciência. Você é um milagre e pode criar milagres. Saudações, queridos, eu sou o Arcanjo Uriel. Você pode me conhecer como Uriel, Luz de Deus, Anjo de Luz, Anjo da Luz Prateada. Venho a ti hoje para trazer-te esta luz, para te ajudar a lembrar que ela está sempre dentro de ti e podes usá-la da maneira que desejares. E pode ser usado para aquilo que não está alinhado com a vontade superior? Ele só é ativado se for para isso que deve ser usado. Houve momentos, muitas vezes, ao longo das eras, do que vocês consideram história, em que a luz não foi usada de uma forma que fosse da vontade superior. Mas isso foi permitido por livre-arbítrio. E assim você pode aprender quais são realmente seus poderes. Mas você está vivendo em uma época agora em que aprendeu que essas criações não são o que você deseja. E elas fizeram muito para cobrir a luz, para trazer a escuridão. E isso não é o que você quer ser para o mundo, estar em suas vidas. Pois isso não é santo. Isso não é Deus. Pois você, amado, tem a luz prateada agora para ver. Para ver o que deseja criar. E se você quer saber para que pode ser usado, pode ser usado para criar o que lhe traz alegria, o que lhe traz cura, o que lhe traz amor. E quando você traz esta luz para si mesmo, você a traz para o mundo. E sim, conforme seus corações se expandem, você entende que é assim. E deseja que seja para todos. Porque o que é para um, é para todos. Com muitas dessas criações, ao longo das eras que foram usadas para curar, mudar, trazer alegria, trazer amor, vocês denominaram milagres. E sorrimos nos reinos celestiais de alegria, por você ter inventado esse nome. E nós rimos, porque um milagre é de seu direito divino. Você foi criado e projetado para criar milagres. Você foi projetado para ser milagres. Cada respiração não é um milagre? A alegria de saborear uma sopa feita com amor não é um milagre? Uma flor que cresce no deserto, onde parece que nada deveria crescer, não é um milagre? E você, crescendo e aprendendo quem você é, isso não é um milagre? Use minha luz. Use minha luz que está dentro de você e que eu te lembro que é o seu presente. Use-o para ver os milagres ao seu redor. E para ajudá-lo a discernir quais são os milagres que deseja criar. É para curar os enfermos? É para ter um sorriso de criança? É para nos unirmos em paz, em amor? É para ver claramente? Tudo isso pode ser feito com a luz. Alinhe-se com ele. Conecte-se a ele. Não é apenas a luz prateada que está dentro de você. É a luz de todas as cores. Mais do que você pode imaginar. Pois há variações sobre variações. Deixo-te agora para que cries milagres. Para que te lembres que és um milagre. Deixo-vos com muito amor. Adeus, Arcanjo Uriel. Respire profundamente e acolha essa mensagem tão maravilhosa do amado Arcanjo Uriel no seu coração. E perceba quais são os milagres que você deseja criar na sua vida. Agradeça pelo milagre que você é e crie todos os milagres que você desejar. Você pode usar o mantra. Eu sou o milagre. Eu sou capaz de criar milagres. Beijos de luz. Violeta no seu coração. Eu sou o milagre. 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 Amém.